Tome nota O agente da ANCOL estará no canal 6 dia 22 de março às 22h30 Patrocínio de Trim Trim é um produto para o cabelo do homem Trim não empasta o cabelo Trim não dá brilho excessivo Trim assenta o cabelo naturalmente Trim é exatamente o que os homens esperam de um produto para o cabelo Agora também em pote